Após o leve traço de Pitel, Rodriguinho rompe com Fernanda. Em uma conversa com Pitel, Fernanda disse que Rodriguinho ficou o maior tempo conversando com Bin Laden sobre ela e ele não vem falar com ela. E ela tá brava com ele por conta disso. Já Pitel foi conversar com Rodriguinho. Já Rodriguinho disse para Pitel, não consigo entender o problema dela, mas ela me tratou da mesma forma que trata o Davi. Não sei qual o problema dela, agora não estou mais interessado em saber. Não estou buscando elogios, mas é perceptível quando somos tratados de maneira diferente. De acordo com Rodriguinho, a dinâmica entre eles mudou quando ele deu a sua opinião sobre o comportamento de Fernanda na casa. E Rodriguinho disse, ela não quer nossa companhia, ela quer que concordamos com tudo o que ela diz. Eu não vou dizer que ela quer ouvir porque não acredito que seja correto. Ela pediu minha opinião no Sincerão, eu dei pra ela a opinião que ela deveria falar no Sincerão. E ela mudou tudo o contexto, ela mudou tudo a forma de falar, ela mudou tudo. Na minha opinião que eu dei pra ela falar no Sincerão, ela mudou tudo. Ela mudou tudo, fez tudo do jeito dela, tá tudo certo. Nós nos conhecemos há um mês, eu posso estar queimado lá fora com as atitudes dela? Posso? Posso sim. Eu sou esse alguém que não interfere a menos que não me peçam. Eu sou esse alguém que não interfere ao menos que me peçam. E ela me pediu a opinião dela no Sincerão, ela pediu o que ela deveria falar, mas ela mudou tudo, mudou tudo a maneira. Só faço o que me pedem. O que foi dito a ela foi pedido pra mim. E ela mudou tudo a maneira. E nós somos os culpados? Não me importa como ela se sente, porque eu não errei. Eu não errei. Disse o cantor Rodriguinho. O cantor ainda mencionou algumas coisas sobre Fernanda que não estão claras. E ele disse, vamos parar de ignorar porque já entendemos muito sobre a vida dela. Sabemos que isso é resultado da sua criação e vem do seu passado. Japitel respondeu que concorda com o Rodriguinho. E disse, entendemos o que você está dizendo, mas essa discussão para outro momento. Neste momento o Rodriguinho concluiu a conversa que não quer papo com a Fernanda, não quer diálogo com a Fernanda ao dizer assim, se tem uma coisa que eu sei fazer é ser indiferente. Sei que ela vai querer conversar comigo e eu vou dizer, não há o que conversar. Você poderia ter me perguntado antes de se tornar fria e me tratar mal. Você poderia ter vindo conversar comigo. Você foi fria comigo, me tratou mal, poderia ter conversado comigo antes. Eu não quero conversar com ela, se ela vir conversar comigo. Disse o Rodriguinho que muitos na internet estão comemorando a amizade dos dois que está rompida. E esse é o destaque do resumo da festa de hoje que não aconteceu nada de diferente. Tchau, gente. Tchau, gente.